Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo se você quer que a série continue, beleza? Porque se você não deixar o like, eu vou entender que você não quer que a série continue E aí eu vou acabar a série, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos seus Bom, hoje a gente vai ter só dois vídeos, galerinha Só que o segundo vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, velho Vai ser um daily vlog, galera, sim Eu tento trazer um daily vlog pra vocês daqui a pouquinho aqui no canal Então, velho, já fica ligado aí que, meu, quando aparecer a notificação Ou quando sair o vídeo, você já vem aqui pro canal, beleza? Vê? Eu acho que vai sair lá pelas oito, digamos Lá pelas oito horas, mais ou menos, galerinha Então, estejam aqui no canal pra ver o primeiro daily vlog depois de muito tempo aqui no canal, galera E ficou sério, ficou muito legal Porque não é só um daily vlog Tem algumas animações durante o daily vlog, tá ligado? Por exemplo, é... Vocês vão ver, vocês vão ver Tá um formato bem diferente Um formato bem novo, sabe? Que eu criei Então, velho, eu espero muito que vocês curtam e apoiem Então estejam aqui oito e dez da noite, beleza? Então eu conto com vocês aqui agora nesse vídeo E às oito e dez também, galerinha Porque, meu, eu tô muito ansioso pra postar esse vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E quem vai assistir o daily vlog Daqui a pouco, às oito horas, comenta Hashtag Eu vou o Wolf Pode contar comigo que eu vou estar aqui Oito e dez no seu canal, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem com o vídeo agora Tamo junto Amo vocês Fui Fui Ai, ai, ai De sono Ai, ai Ai, tá Acordei já Ai, ai Será que o Trevor já chegou em casa? Então, Trevor O Wolf quase foi pego ontem Mentira! Sim Ele saiu de casa Você acreditou numa coisa dessa? E eu falei pra ele não sair Você não Você deve Tá brincando com a minha cara, né? Ele quase foi pego E agora todo mundo já sabe Que a gente tá na sua cidade Pessoal Vocês ouviram isso? Eu ouvi isso Eu ouvi também Ai, meu Deus do céu Vem cá, vem Vem cá Eu acho que a gente podia Sei lá Expulsar ele do grupo É verdade Expulsa ele do grupo agora Ah, o que você acha, Trevor? Ah, não Não, não Devemos fazer isso Tanto que o plano inicial Foi dele Ele quase estragou o plano todo Mas a gente tem que saber Que tem erros Acontecem erros Ele só queria buscar um café E ele quase estragou o plano todo Ele queria buscar um café? Sim Eu vou falar isso com ele Eu vou falar isso com ele Se ele continuar Eu não continuo Senhores Calma Tudo vai dar certo Eu confio Não sei se vai dar certo não Londrina Então vocês querem me expulsar do grupo? Olha, eu não tenho ideia disso Eles quem tiveram Então vocês querem me expulsar do grupo? Ah, você só faz besteira, moleque Você entregou a gente, praticamente É verdade Ele só faz besteira Eu fico irritado com vocês Tá bom Já que vocês querem me expulsar Tchau também Não, não Não, não, não Calma, calma, calma Volta, 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 volta Calma Eles... Eu não quero trabalhar mais com eles também Relaxa Isso acontece Isso é por causa que eles estão com a cabeça quente Imagina Se a gente tá sendo procurado assim Isso quer dizer que a polícia sabe onde a gente tá Não Onde a gente tá não Mas que a gente tá aqui É, nessa cidade então A gente tinha que meio que sair dessa cidade, sabe? Tá, eu vou... Eu conheço um lugarzinho Bom, eu tenho uma boa notícia, Trevor O quê? Olha aqui O que você conseguiu? Quem conseguiu fazer o que você pediu? Você conseguiu? É claro que eu consegui Eu falei que eu ia conseguir? Caraca, você conseguiu o acesso de tudo? Tudo, tudo, tudo Peraí, mas me diz uma coisa O quê? Isso aqui Ah, nada Isso daí não aconteceu não Ah, só tem um buraco pra garagem É, foi sem querer Ele só tá fazendo besteira Para de falar Expulsa ele logo, Trevor Não, vou fazer isso Aham, expulsa ele É Eu tô ficando... Eu vou expulsar vocês, isso sim Eu tô ficando irritado com esses caras Não, não, não Abaixa isso aí, abaixa isso aí Eu tô ficando irritado? Abaixa isso aí agora Ai Desculpa, 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 desculpa Ah, tá, tá Ele pode continuar, ele pode continuar Não me deixe irritado, por favor Por que você fica estranho quando você fica irritado? Eu explodo tudo Tudo, tudo, tudo Explodi, explodi Pegar fogo Meu Deus Eu tô ficando com um pouco de medo de você Não, relaxa, relaxa Mas só se eu ficar muito irritado Bom, e agora pro nosso plano dar certo O que a gente tem que fazer, Trevor? Temos que pegar uma casa Pega esse lugar aqui, vem cá Tá vendo esse lugar aqui que eu vou marcar aqui agora no mapa Pera Tá vendo esse lugarzinho aqui? Certo Tá vendo que não tem nenhum tipo de triangulação de internet De algum tipo de câmera, nada, né? Uhum Então você pode comprar essa casinha pra gente Não, compra nada Não compra nada A gente vai pra lá agora Tá bom, deixa eu fazer... Não, 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 não compra, não coloca nada do seu nome, nada Tá, deletei, tá? Não fiz nada Relaxa, relaxa Eu vou amar um jeito Eu tenho alguns bitcoins guardados comigo Ah, um bitcoin É Eu tenho um bitcoin comigo E eu acho que eu vou usar isso pra comprar E daí a gente compra, é... Como posso falar... De um jeito que ninguém sabe quem comprou Entende? Tá Tudo bem, então Vamos pra lá? Tá, eu vou só confirmar o meu bitcoin ali no computador, tá? Tá bom, tá bom Você vai se ver comigo ainda, Wolf Ai, eu não tenho medo de vocês, tá ouvindo? Quando você ficar sozinho no canto, você vai ver, entendeu? Vocês estão me ameaçando? No final das contas, você vai ter que dar um pouquinho da parte de você pra gente Por que eu faria isso? E é bom que você não abra bico pro mestre Vocês estão me irritando Vocês vão se ver comigo Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu sou aquele antigo Wolfinho que falavam por aí, tá bom? O quê? Ele é mesmo? Ele é E você não falou isso pra mim antes? Ah, eu achei que você sabia já Eu não sabia disso Cuidado, ele é perigoso Ai, meu Deus do céu, eu não sabia Olha, eu... É o que deu pra comprar com dois bitcoin Sério isso, Trevor? Que você comprou uma casa no meio do nada? Sim Mas é muito bom isso Por que no meio do nada? Vai ser ótimo pra gente Por quê? Ninguém vai poder ver o que a gente tá fazendo E a gente vai poder montar a nossa base de operações aqui Ai, tá Eu acho que é uma boa ideia, Crano, não, né? Tipo, ninguém vai encher o nosso saco também, né? Só temos que limpar um pouquinho lá dentro Que o dono disse que tava meio empoeirado, entende? Meio empoeirado? Nasceu grama aqui dentro! Ah, é que disseram que... Existia coisas aqui dentro que aconteciam E os donos foram embora Ah, como assim coisas? Ah, eles disseram que tinham medo da casa Tá bom, né? Eu não tenho medo disso aqui, dessa casa aqui, não Eu acho que... Eu também, não Até bem confortável, né? É, só tem que trocar alguns móveis Mas tá bem velho, não E tirar essa grama daqui, né? É, vamos reformar lá depois Vamos ver o segundo andar Será que tem bicho, alguma coisa? Não, não sei Eu sei que eu não quero dormir com nenhum desses caras que estavam aqui, não Ah, como não? Porque eu não quero dormir com esses caras, não Eu não gosto daqueles caras Ih, tá vazando aqui, ó Ah, mas daí a gente arruma depois Ó, isso que tá tranquilo Ah, mas tu vai dormir sim Esses caras vão vir pra cá sim Tá, mas eu vou ter o meu quarto separado Lógico Eu vou guardar o melhor quarto pra você Quer dizer, o meu pra mim primeiro, né? Por que você deu tempo no melhor quarto? Porque eu comprei Ah, beleza Então faz o plano sozinho, então O quê? É Ah, tá bom Tu fica com o melhor, pronto Hum, só pensei Me deve um bitcoin depois, hein? Hum, você tá me irritando com esse negócio Metade, metade Ah, tá bom Vamos ver esses quartos aqui de cima Bom, parece que são todos iguais, né? Digamos, né? Tipo, sei lá Sim Mas uma coisa Não podemos usar uma internet normal Temos que navegar pela... Pela Deep Web, ok? Certeza? Sim Tá Tu usa o navegador Onion Onion Onion, lembra? Onion Você quer me ensinar sobre isso? Ai, ai Eu sei que você sabe sobre isso Mas é bom eu avisar Bom, eu gostei aqui do negócio Gostei do lugar A gente só tem que fazer umas reforminhas então Mas tá tranquilo Então quando a gente pode começar os nossos planos? Amanhã começam as aulas Vamos E quem que vai dar essas aulas? Eu, é lógico Você? Sim Vou colocar meu novo óculos agora Ah, como que é o seu novo óculos? Pera, pera Se prepare Aqui Tá de sacanagem Que é a minha cara, né? Eu vou ir dormir Você não gostou dessa música? Ah, esses caras tão ficando loucos Boa noite Boa noite, Cinderela Hum Boa noite, Cinderela